Música Fala galera, canal aqui fala, é o Matheus Games, GLK, como vocês me conhecem? Gente, eu criei um novo canal, é... O nome do canal é Suns com Determinação Eu pensei aqui nesse canal porque eu queria focar mais no negócio de teoria de Undertale Então todas as teorias que eu vou fazer de Undertale, tudo que é de teoria, vai estar naquele canal Eu ainda vou postar teoria nesse canal Mas um conteúdo só de teoria de Undertale vai estar naquele canal Então é isso É só isso que eu não queria falar Falou Oi gente, eu sou a Corey Frisk Estou aqui pra dizer para vocês se inscreverem no canal Suns com Determinação E no canal João Games TV Mobile